E aí pessoal do canal, de novo o Adrião aqui na Atos, trazendo pra vocês mais uma novidade incrível Dessa vez eu vim trazer pra vocês um game, um controle, um gamepad Que funciona na Mi Box Muita gente me perguntou, depois que soltei o vídeo ali da... jogando Super Nintendo na Mi Box TV Então eu trouxe ele pra vocês, fiz essa unboxing, bem legal Pra vocês conhecerem como é que é e como é simples o controlinho, né? O gamepad, certo? Sem mais delongas, vamos lançar Esse é o controle, certo? Ele é da marca Luvive Não sei pronunciar, mas ele é um controle aqui, dá pra ver perfeitamente Ele é um controle de Xbox, certo? Ele é pra Xbox, por sinal, diretamente pra você funcionar no Xbox Porém ele funciona no computador, por isso que eu comprei Paguei nele, paguei R$35, certo? Vamos abrir ele aqui pra gente ver certinho aqui Ele é bem simples Não veio, ó, não veio nem manual de instrução Olha só Ele é controle de Xbox Só que aqui ele sai o cabinho e na ponta ele tem um cabinho USB Pra ligar no PC Liga no PC, tranquilinho Dá pra ligar na Mi Box TV também Pra jogar jogo de Super Nintendo Dá pra ligar no PC pra funcionar ali joguinhos de emuladores e tudo mais E curtir bastante, certo, pessoal? Bem, é isso que eu tinha que vou mostrar pra vocês Se curtiu, dê um joinha Deixe seu comentário Deixe seu like aí Se inscreve no canal Pra trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo Tô vendo que o pessoal ainda não tá se inscrevendo no canal Se inscreve no canal aí, pessoal Que é muito importante pra se incentivar cada vez mais Eu trazer dicas, tutoriais e tudo mais pra vocês Certo, pessoal? Muito obrigado Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima E até a próxima